RKA4JL – E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos aprender a construir uma hipótese para um teste de significância. E temos o seguinte. Amanda lê um relatório dizendo que 49% dos professores em seu país eram membros de um sindicato. Ela quer verificar se isso é verdade para os professores em seu estado. Então, ela vai pegar uma amostra aleatória desses professores e ver qual porcentagem deles são membros de um sindicato. Seja P a proporção de professores em seu estado que são membros de um sindicato, escreva um conjunto apropriado de hipóteses para o teste de significância. E eu sugiro que você pause o vídeo e tente resolver sozinho. Então, vamos lá! Basicamente, o que queremos neste vídeo é configurar uma hipótese nula e uma hipótese alternativa para o teste de significância. Até então, nenhuma novidade, não é? Nós podemos criar uma hipótese nula e uma hipótese alternativa. E, para isso, nós temos que olhar este texto aqui. Observe que 49% dos professores em seu país eram membros de um sindicato. E, na hipótese nula, nós vamos verificar se isso também é verdade para o estado de Amanda. Ou seja, nós vamos ver se a proporção de professores no estado de Amanda, que nós chamamos de P, também é igual a 49%. Então, a nossa hipótese nula é P igual a 49%. essa hipótese nula é a hipótese que nós podemos dizer se é verdade ou não. É a hipótese que podemos anular. E qual vai ser a hipótese alternativa? A hipótese alternativa é aquela onde a proporção de professores que pertencem a um sindicato é diferente de 49%, ou seja, é diferente do que acontece no país. E, depois de criar essa hipótese, como a Amanda utilizaria isso? Bem, ela pegaria uma amostra de professores em seu estado e descobriria a proporção dessa amostra. E ela utilizaria uma probabilidade para descobrir a proporção da amostra de professores que fazem parte de um sindicato. e ela faria isso assumindo que a hipótese nula é verdadeira. E se essa probabilidade é menor do que o nível de significância estabelecido, então nós devemos rejeitar a hipótese nula. E isso significa que vamos aceitar a hipótese alternativa. Vamos fazer mais um exemplo aqui? E temos o seguinte. De acordo com a pesquisa realizada em 2015, cerca de 90% das casas na cidade A têm acesso à internet. Pesquisadores querem verificar se essa proporção é maior agora, então eles pegam uma amostra aleatória de mil pessoas em casas na cidade A e descobrem que 920, ou seja, 92% das casas da amostra têm acesso à internet, seja P a proporção de casas na cidade A que têm acesso à internet, escreva um conjunto apropriado de hipóteses para o teste de significância. Nós temos aqui uma hipótese nula, que é o H₀, e temos uma hipótese alternativa. E essa hipótese nula não tem novidade aqui. é a hipótese que nós podemos anular ou não. Nesse caso, é a proporção de casas na cidade A que têm acesso à internet, ou seja, 90%. Então, eu posso colocar aqui que P é igual a 90% ou 0,9. E na hipótese alternativa, você tem que tomar cuidado. Pode ser que você seja induzido a colocar esses 92% aqui. Mas não, essa é a porcentagem da amostra. Quando nós estamos escrevendo hipóteses, elas são baseadas no parâmetro verdadeiro, ou seja, na proporção verdadeira de casas na cidade A que têm acesso à internet. Portanto, a hipótese alternativa seria que mais de 90% das pessoas na cidade A têm acesso à internet. Então, essa proporção seria maior que 0,9. Então, muitas vezes, eles colocam esses números aqui para confundir um pouco. Mas construindo essas hipóteses, como vamos utilizá-las? Eles vão pegar a amostra onde obtiveram que 92% das casas têm internet, ou seja, isso aqui seria a proporção da amostra. E eu posso colocar um circunflexo aqui para diferenciar da nossa proporção original. E, com isso, nós vamos calcular qual é a probabilidade de alcançar isso aqui para esse tamanho de amostra. E aí, nós assumimos que essa hipótese nula aqui é verdadeira. E se essa probabilidade estiver abaixo do nosso nível de significância, então, nós rejeitamos a hipótese nula. Basicamente, é isso. Você assume que essa hipótese nula é verdadeira. Então, você calcula a probabilidade na amostra. E se essa probabilidade for menor do que o nível de significância, então, nós rejeitamos essa hipótese nula. Com isso, nós sugerimos a alternativa. E eu espero que essa aula tenha te ajudado. E até a próxima, pessoal! Tchau! 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 Tchau!